E Nova Friburgo poderá receber mais de 15 obras nos próximos meses O prefeito Renato Bravo divulgou na manhã de hoje diversos projetos de infraestrutura e reurbanização para a cidade O pacote de obras do Executivo poderá sair do papel com a verba que seria destinada à compra do prédio da antiga fábrica Ipu São mais de 25 milhões de reais nos cofres públicos que poderão ser destinados para esse pacotão de obras Áreas da saúde, esporte, mobilidade e lazer serão contempladas por essa verba Esse montante seria usado na compra do prédio da fábrica Ipu Mas de acordo com o prefeito, o município perdeu o processo na justiça mesmo apresentando todos os documentos no prazo estipulado E para dar um bom destino a essa verba, resolveu investir em obras São mais de 15 nesse pacotão As principais e mais esperadas pela população são as obras no Hospital Raul Sertã A ciclovia que ligará o Paissandu ao bairro Duas Pedras E a estrada do Contorno Uma via alternativa para desafogar o trânsito na Avenida Roberto Silveira Em Conselheiro Paulino Segundo a prefeitura, as obras contempladas foram escolhidas também Através da opinião dos friburguenses Nós então tomamos a decisão de fazermos com que esses recursos fossem investidos em áreas prioritárias para a cidade É o caso da melhoria do Raul Sertã Com a construção de dois andares no prédio anexo Que seria também a parte de UTI e também de ilhas de cirurgia A doutora Tânia pode dar os números exatos sobre isso Além disso também nós vamos fazer a ciclovia no trecho Duas Pedras até a Igreja dos Alemães E também vamos sinalizar a ciclovia de Conselheiro a Duas Pedras Na verdade as obras elas não são obras que eu decidi São obras que foram decididas em conjunto E que eu apoio e dou todo o respaldo porque são obras importantíssimas Para a mobilidade, para a saúde, para a cultura, para o lazer Então são obras que vão ter um legado para a cidade E com certeza muito bom legado No Raul Sertã serão mais cinco centros cirúrgicos 19 leitos de UTI adulto e mais 10 UTI pediátrico De acordo com o prefeito, esse é o único projeto que já está licitado Já que essa é uma obra de governos passados e está paralisada Na verdade lá eu só estou esperando a Câmara autorizar para iniciar a obra É o único caso que a gente não precisa licitar Que já está licitado Tem, tem, esse prazo do início da obra até a sua finalização deve ser uns 10 meses Um local que não poderia ficar de fora do pacote é a rodoviária urbana O projeto prevê ampliação da parte coberta do local E que os ônibus estacionem e saiam pela mesma pista Na apresentação do projeto, o prefeito informou ainda que com a revitalização da rodoviária Não será mais permitido o estacionamento ao entorno Sendo liberado apenas para os taxistas Eu considero essa como uma obra muito importante para a comunidade Para dar conforto à população Que é na verdade a cobertura das laterais da rodoviária Sem perder a estética e a arquitetura do projeto original E além disso também de fazermos um entorno da rodoviária Algo saudável e permanentemente vigiado E permanentemente equilibrado no sentido Das pessoas estarem fazendo a sua passagem de pedestres De ter um conforto e segurança na hora de ultrapassar Então ali vai ter uma organização Não vai ser só a cobertura da rodoviária Vai estar uma organização no entorno dela Agora para que tudo possa começar a ser posto em prática A prefeitura aguarda a autorização da Câmara Municipal Já que será necessário remanejar a verba Que é exclusiva para adquirir imóvel próprio De acordo com a assessoria da prefeitura O projeto já foi encaminhado à Câmara E questionamos se caso aprovada a verba As obras serão feitas ainda esse ano Nós estamos encaminhando o projeto à Câmara E eu peço aos vereadores que por favor Deem o seu voto favorável Porque não é obra do Renato Não é obra do X ou de Y É obra da cidade É obra com legado para a cidade E assim que a Câmara nos autorizar Nós já estamos com todos os orçamentos prontos As planilhas, o memorial descritivo Tudo levantado E nós então daremos início ao processo licitatório Para imediatamente realizarmos as obras São obras que variam de prazo Tem obras de dois meses Tem obra de cinco meses Tem obra de oito meses E nós vamos estar acompanhando isso de perto E aqui nós vamos estar acompanhando isso de fitura